O Facebook tem agora uma nova funcionalidade de loja online. Pode vender os seus produtos ou serviços diretamente na sua página de Facebook, tanto para desktop como para mobile. Esta nova função não tem nada a ver com aplicações de terceiros, funciona dentro do Facebook sem instalar nada. Então eu vou-lhe mostrar aqui um exemplo de uma página de Facebook, já com esta funcionalidade. Então eu tive esta funcionalidade na minha página Vasco Marques, portanto podem-na visitar para ver o exemplo, basta clicar em loja. E esta função apareceu-me, portanto num destes separadores, portanto no último separador apareceu-me a opção de adicionar loja online, no último separador. E aqui está visível três produtos que foram adicionados à loja, tenho a possibilidade de poder partilhar, portanto ao clicar num produto, posso partilhá-lo na minha página de Facebook e vai ficar com o preço, como podem ver cá em baixo, com a descrição e esta imagem, vai ser clicável. Portanto, o produto fica uma publicação na página com o preço pronto a clicar. Eu agora vou clicar no produto. E o produto, neste caso, ele reproduz um vídeo automático, porque foi carregado um vídeo e recomenda-se que carregue uma imagem e um vídeo, pode carregar só uma imagem se pretender. Neste caso, se eu clicar no item em baixo, tem outro vídeo, portanto este produto tem dois vídeos, pode ter vários vídeos, e tem uma imagem. Quando é partilhado no Facebook, vai com a imagem. Portanto, temos dois vídeos. Cá em cima, posso ver as visualizações do produto e os cliques, portanto há métricas em tempo real. Tenho aqui o nome do produto, tenho a descrição. As pessoas podem fazer gosto e comentar diretamente do produto. E aqui posso fazer checkout. Ao clicar em checkout, vai ter a minha loja online, onde as pessoas podem concluir a compra, escolhendo o método de pagamento já configurado na minha loja online. Para adicionar um produto, eu vou clicar aqui na opção para adicionar novo produto, e então, como podem ver, posso adicionar várias fotos, vários vídeos, o nome do produto, o preço, a descrição, o URL para a pessoa concluir o pagamento, PayPal, Ticketail, Shopify, WordPress, Magento, o que quiserem. Se eu quero destacar o produto, se eu destacar este produto, ele vai aparecer na minha página, em cima, no topo fixo. Eu recomendo que vocês fixem alguns produtos. Nota, no mobile aparecem dois em destaque, e no desktop, três em destaque. Se eu fizer partilhar, assim que eu partilhar este conteúdo, ele vai aparecer também no meu feed. Não fica só na loja, mas é partilhado no feed. Quando destaca os seus produtos, eles vão aparecer na loja, como podem ver aqui, dentro da loja, mas fica fixo antes dos seus posts. E aparece aqui uma publicação, portanto, a publicação tem este aspecto, com preço vendido por quem, portanto, o nome da página. Posso comprar, tenho o botão de comprar, clico no botão de comprar, e aparece-me aqui o vídeo com reprodução automática, descrição do produto, interação social. Portanto, é muito, muito simples. Qualquer pessoa pode partilhar este produto também, aqui na opção de partilhar, por isso, funciona de uma forma muito simples, nativa no Facebook. Uma outra particularidade interessante, é a possibilidade de publicar um produto, diretamente, aqui na sua página, como se fosse uma outra publicação, uma foto, qualquer outro post que queira fazer, com a particularidade que este produto será clicável. Portanto, eu vou clicar aqui, e agora tenho a nova opção, produtos. E ao clicar em produtos, ele vai buscar todos os artigos que estão na minha loja. Tenho aqui os produtos, se clicar no produto, vejo mais informação do produto, para saber o que quero selecionar. Então, posso selecionar um produto, ou até posso selecionar três produtos de uma só vez. Quando seleciona vários produtos de uma só vez, aparece uma coisa fantástica, que automaticamente, ele faz um carrossel. Se publicar só um produto, então, ele vai comportar-se como uma publicação única, em que vai aparecer o preço, a informação do produto, em qualquer zona da imagem que a pessoa clique. É direcionada para a compra do produto. Por isso, pode optar por colocar alguns produtos na sua loja online, aqueles que são mais suscetíveis de ser vendidos nesta plataforma, ou pode mesmo colocar a sua loja online integralmente no Facebook, ligando para um PayPal, caso não tenha nenhuma plataforma, para um Ticktail, um Shopify, um agente, Wordpress, ou aquilo que pretender. Assim, desta forma, consegue testar, para verificar se, através do Facebook, com esta ferramenta nativa, consegue vender mais produtos e serviços online.